Sou eu que vou chorar de dor, sou eu, eu juro meu amor Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar, meu amor Sou eu que vou chorar de dor, sou eu, eu juro meu amor Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar E que me faz sofrer, só você é quem pode acalmar Viver assim não é viver, eu vou chorar, meu amor, vou chorar Sou eu que vou chorar de dor, sou eu, eu juro meu amor Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar, meu amor Sou eu que vou chorar de dor, sou eu, eu juro meu amor Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar A saudade que me faz sofrer, só você é quem pode acalmar Viver assim não é viver, eu vou chorar, meu amor, vou chorar Sou eu que vou chorar, sou eu, eu juro meu amor Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar E aí